E a tua saudação. Por teres te apresentado neste campo de guerra, eu te agradeço. Este é o nosso exército. Para te reunires a ele, prestarás homenagem. Eu presto homenagem a Escócia. E se este é o teu exército, por que estão indo embora? Nós não viemos aqui para lutar por eles. Para casa, os ingleses são muitos. Filhos da Escócia, eu sou o William Wallace. O William Wallace tem dois metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou o William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer. Não, fugiremos. Para sobreviver. Sim, lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Talvez por um tempo. Morram em suas camas. Daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias, a partir de agora, por uma chance. Só uma chance. De vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas. Mas jamais irão tirar a nossa liberdade. Por uma chance de olhar a nossa liberdade. Durante 1, 2 ou 3 ou 5 segundos de morto China. Lutela IN alienígena Comun haunted. Mas jamais irão tirar saque comprar tráfico. Eram em suas camas. Is outcome de valeu呀. E Rui é um nghĩa, um tentadinha. Amém. Amém. Amém.